Janiel Pires, Janiel Pires, triunfar Ô porrozão, vou te dançar, meni Dança a garra de mijador com mijador E vem, vem vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu falou que tu me quer também Vem, vem ou não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô sober e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Só eu e você Pra gente fazer altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Só eu e você Pra enlouquecer Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem, vem sentando, vem jogando E vem, vem jogando, vem sentando E vem, é porrozinho bom demais pra dançar Arrocha a Daniel na sécula só Mara Francisca, mãe de Felipe Mara Francisca, mãe de Felipe Está gravada ao vivo aqui direto na edição Luiz Maranhão Maranhão, parceiro Magno É porrozão Vem, vem vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Ou já falou que tu me quer também Ou não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai brilhar Só eu e você Pra gente fazer altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai brilhar Só eu e você Pra gente fazer altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem, e vem sentando, vem jogando E vem, e vem sentando, vem jogando pra bem E vem, e vem chegando gostosinho pra mim Rocha Daniel, acerta só E vem, e vem sentando gostosinho E vem, e vem jogando gostosinho E vem, arrocha e dança e dança e dança E vem, no forrozão A rocha e dança e vem A rocha e dança e vem O forrozão é loucura É loucura, é loucura Tô passando agora, major Bora, filha Saí de casa cedo Dizem que ia comprar pão A mulher me ligou Não vi a ligação Já passou de meia-noite Pegou um zap da mulher Até de fim de uma égua Eu tá no cabaré Saí de casa cedo Dizem que ia comprar pão Daí na bagaceira Não vi a ligação Já passou de meia-noite Chega um zap da mulher Até de fim de uma égua Eu tá no cabaré Amor, não briga não Amor, não briga não Eu tô na bagaceira Mas não esqueci do pão Amor, relaxa aí E espere pro café Te juro, eu tô na barra Mas não tô contra a mulher Amor, não briga não Amor, não briga não Eu tô na bagaceira Mas não esqueci do pão Amor, relaxa aí E espere pro café Te juro que eu tô na barra Mas não tô contra a mulher O porrazão no meio do mundo O porrazão no meio do mundo O porrazão no meio do mundo Saí de casa cedo Dizem que ia comprar pão Caí na bagaceira Não vi a ligação Já passou de meia-noite Chega um zap da mulher Até de fim de uma égua Tu tá no cabaré Saí de casa cedo Dizem que ia comprar pão Caí na bagaceira Não vi a ligação Já passou de meia-noite Chega um zap da mulher Até de fim de uma égua Tu tá no cabaré Amor, não briga não Amor, não briga não Eu tô na barra Mas não esqueci do pão Amor, relaxa aí E me espere pro café Te juro que eu tô na barra Mas não tô contra a mulher Amor, não briga não Amor, não briga não Eu tô na bagaceira Mas não esqueci do pão Amor, relaxa aí E me espere pro café Te juro que eu tô na barra Mas não tô contra a mulher O Forrozão no meio do mundo Arrocha e vem Bora Amadeu, Riachão Bora Lourão do Riachão É parceiro Cláudio, Riachão É Forrozão Parceiro quer que é rádio Marraíra FM Parceiro José Nilson Apoires nos versões FM É Forrozão É Forrozão Janiel Pires Janiel Pires Creio Farra É Forrozão No meito No meito Arrocha e volta É sensacional Do jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem deslizando Eu tô gozando Ela me pede Não para não E vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De ladinho Nenê Vem deslizando Eu tô gozando Ela me pede Não para não E vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De ladinho Nenê Ordo Rosa Agora uma Gersina Pai Ailton Alvorada Janiel Pires Janiel Pires Creio Farra Parcero Jonas Motopressa Sensacional Do jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem deslizando Eu tô gozando Ela me pede Mas não para não E vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De ladinho Nenê Vem deslizando Eu tô gozando Ela me pede Mas não para não E vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De ladinho Nenê Vem deslizando Não para não Arrocha e vem E vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De ladinho Nenê O porrozão No meio do mundo Arrocha e volta Janiel Pires Estre o parro pra você E vem nas ceglas Arrocha e vem 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 Arrocha e vóis Janiel Pires Janiel Pires Criu Farra Fora de porrozão De Mermuna Arrocha e vóis Chegou o fim de semana Eu quero é curtir Chegou o fim de semana Eu quero é curtir Convidei minhas amigas Dá-nos se divertir Bebe curtir Nóis quer se divertir Bebe curtir Bebe curtir Nóis quer se divertir Bebe curtir Chegou o fim de semana, eu quero é curtir Chegou o fim de semana, eu quero é curtir Convidei minhas amigas pra nós se divertir Bebe curtir, bebe curtir, nós quer se divertir Bebe curtir, bebe curtir, nós quer se divertir É com um rosão no meio do mundo, a rocha se vê Pra as festas é o Palorão, viajão, Amadeus, viajão, tamo junto Bora eu dar um coradão Janiel Pires, Janiel Pires, Brio Farra O pó rosão, o pó rosão É pra dançar bem colado com a gata e vem A rocha e vai Em nome de estilo minha loja que me feste Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogar por sem todo o meu dinheiro Tô aqui no batom, tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latindo e pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar seu amor Ô rosa, ô rosa Pode comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Arruma a mala, vem-te embora Em nome de Academia Cubas e Formas Pra cuidar do seu corpo barreirinhas Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogar por sem todo o meu dinheiro Tô aqui no batom, tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latindo e pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar seu amor Ô rosa, ô rosa Pode comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Ô rosa, ô rosa Pode comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Ô rosa, ô rosa Pode comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Ô rosa, ô rosa Pode comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Arruma a mala, vem-se embora Vem-se embora Janiel Pires Janiel Pires Janiel Pires Janiel Pires Janeiro Pires Dança lá, recoladinho, vem Show, pressão Em nome de JM Boutique Espaço Depil Massagem, depilação e barreirinhas É com Espaço Depil Janiel Pires Janiel Pires Triunfar Ao vivo, é você na casa da mãe de Felipe Aqui diretamente de São Luís Maranhão Para Francisca, Francisca Chego Uma mensagem embora Ali no barzinho Assim na casa Dela, ela sobeu na minha Piz Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas eu me embriaguei Meu olho Piscou e quando Eu acordei online O meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito Doeu aqui no peito O ronco do motor Com o boy da Hilux É pra você dançar É pra você dançar Chama na pressão e vem Peroni J.M. Boutique A loja que me veste Em Barririnhas Chegou uma mensagem Chegou uma mensagem embora Ali no barzinho Passei uma mensagem Passei na casa dela Ela sobeu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas eu me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Vem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Com o boy da Hilux É pra você dançar Vem o espaço Depinho É parceira Léo Chama na pressão e vem Bora Nelma Bora Day Zezina sem comida Janiel Pires Janiel Pires Priunfar Ela pegada na pressão e vem Chama na dança Gatinho Ele só tem carro chique Trena na Smart Fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado É o coroa boy É o coroa boy Que as alvinhas fica tudo louco E na cama destrói É o coroa boy É o coroa boy Que as alvinhas fica tudo louco E na cama destrói Chama na pressão e vem Eu tenho isso Eu tenho isso Priunfar É pra dançar É pra curtir É pra beber Ele só tem carro chique Ele só tem carro chique Trena na Smart Fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado É o coroa boy É o coroa boy Que as alvinhas fica tudo louco E na cama destrói É o coroa boy É o coroa boy Que as alvinhas fica tudo louco E na cama destrói Chama a DBTECA Zó Janiel Pires Janiel Pires Priunfar Bora minha turma boa Da Santa Maria FM Pix FM Marraeira FM Tropical FM Tá bom que estamos juntos Bora FM Campos Verdes Janiel Pires Janiel Pires Priunfar Bora dançar Com a rola Chico Nunes Era um espaço Tepio A parceira Léo Maravilha As atualizações Zé Zina Zicone Toda vez que eu sinto O seu tempo O meu Oro de vontade De fazer amor Quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Tu és uma arte Que Deus desenhou Minha Deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho 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 E toda vez que eu sinto o seu perfume Honro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Janiel Pires, Janiel Pires, Priufar Vamos nasceu pra Luiz e Aline, tamo junto Era batida, era pegada, era um som, era uma pressão Eu tava na balada com meu parceiro Doutor Passou uma novinha e ela fez cobramento Tudo perguntou, e aí tu tem coragem? E o livro aí ele respondia assim Eu tava na balada com meu parceiro Doutor Passou uma novinha e ela fez cobramento Tudo perguntou, e aí tu tem coragem? E o livro aí ele respondia assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei fora esperto Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Ai que pernão Ai que bundão Ai que peitão Viz que mulherão Ai que pernão Ai que bundão Ai que peitão Viz que mulherão Era batida, era pegada, era um som, era uma pressão Agora Magno que vai dizer Eu tava na balada com meu parceiro Doutor Passou uma novinha e ela fez cobramento Tudo perguntou, e aí tu tem coragem? E o livro aí ele respondia assim Eu tava na balada com meu parceiro Doutor Passou uma novinha e ela fez cobramento Tudo perguntou, e aí tu tem coragem? E o livro aí ele respondia assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei fora esperto Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei fora esperto Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Ai que pernão Ai que bundão Ai que peitão Viz que mulherão Ai que pernão Ai que pernão Ai que bundão Ai que peitão Viz que mulherão Vem forró no meio do mundo Vem Julião Pires Estreio Fardo E Vem na Sé Clássia Marajando motopeças Vem parceiro aí do Palvorada O Teco JP na escadaria Bora casando a tiquira Passeiro Bruno Renateceu É um priseiro pra dançar curtinho Bebe E se apaixonar Chama a pressão Chama a piseiro e vem Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu pago ela Ela faz um gemidinho Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu pago ela Ela faz um gemidinho Chama a piseiro Chama a chama Chama a pressão e vem Chama a pressão Chama a piseiro e vem dançar com nós assim Ela é malvada Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu pago ela Ela faz um gemidinho Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada, descendo câmera lenta Ela é malvada e não tem dó de mim E quando eu pago ela, ela faz o gemidinho Só no gemidinho vem Chama a pressão Chama a piseira e vem É genial pires triunfar pra você curtir dançar E vem dançar alto o rosinho Bem gostosinho e vem É na pressão É no piseira e vem Borra Patrícia Produção Ela sabe que eu não preste, que eu vivo na cachorrada Nasci na putaria, me criei na remoada Tá querendo a você, mas não tô valendo nada Sem papo de amor pra mim, essa fachada Ela sabe que eu não preste, que eu amo a cachorrada Nasci na putaria, me criei na remoada Tá querendo a você, mas não tô valendo nada Sem papo de amor pra mim, essa fachada Aqui é só prazer, amor É na pressão É na pressão Eu vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar Se quiser Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou ligar pra você Se tu babar, eu chico muito, tu vai ser Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou ligar pra você Se tu babar, eu chico muito, tu vai ser Ela sabe que eu não preste, que eu amo a cachorrada Nasci na putaria, me criei na remoada Tá querendo a você, mas não tô valendo nada Sem papo de amor pra mim, essa fachada Ela sabe que eu não preste, que eu amo a cachorrada Nasci na putaria, me criei na remoada Tá querendo a você, mas não tô valendo nada Sem papo de amor pra mim, essa fachada Aqui é só prazer, amor É na pressão Eu vou te dizer que eu vou É na pressão Eu vou te dizer que eu vou Balança pro papai Eu vou ralar Eu vou ligar pra você Se tu babar, eu chico muito, tu vai ser Eu vou tocar Eu vou ralar Eu vou ligar pra você Se tu babar, eu chico muito, eu chico muito É na pressão Eu vou tocar Eu vou ralar E vem dançar Se tu babar, eu chico muito, tu vai ser É na pressão E vem No teco, JP, na escadaria Toda quarta, toda sexta-feira Show Jani Aldiris, Jani Aldiris A perna tem cheiro E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo negocio Eu de fora só olhando Bem feito pra mim Tem uma dor, não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só, ela chega Mas os teus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda é minha ou ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama e ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex A noiva já chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo negocio Eu de fora só olhando Perfeito pra mim Perfeito pra mim É uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só, ela chega Mas os teus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama e ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama e ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex É amor de mais o coração Pra apaixonar seu coração Show! Janiel Pires Janiel Pires Criu Farrar Essa vai pra minha amiga Francisca Tá, Francisco? Ao vivo na sala da Francisca Aqui diretamente de São Luís do Maranhão A rocha venceu Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até estarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou o ar E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia E tu volta pra mim Opa, chum, chum, chum Mas tempo chegou com a luz E nem quando andei de avião pela primeira vez Vem me assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia então volta pra mim E nem quando andei de avião pela primeira vez Vem me assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia então volta pra mim Meu parceiro Jair do Produção, Edora de Costa E a turma Bonita Bocas, Barreirinhas, Marião Janiel Pires, Janiel Pires, Priu Farra Eu sei que não Nossa história de amor, eu sei Não acabou Eu sei que tem querer Paguei você Mas quem chorou foi eu Ou não escuta o meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Eu sei Eu sei Foi sem querer Que eu magoei Tanto você Posso me escutar O meu coração Tem o meu amor Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Em nome de estilo Em nome de academia Curvas e formas J.I.B. J.M.B. Boutique J.M. J.B. 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 Te amo de verdade e a cara metade é você O meu amor ultrapassou limites Briguei até comigo pra não te perder Porque te amo, minha alma gêmea é você Porque te amo, minha alma gêmea é você Janiel Pires, Janiel Pires, triunfarra E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante ver mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Eventualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram te bloqueia Até do Instagram te bloqueia Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você E com lembranças boas na memória E com lembranças boas na memória Você foi importante ver mais a minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E eventualmente eu te bloqueia Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram te bloqueiei Arrocha e dança e vem Pra apaixonar seu coração Jão